Cada vez nos ameaça para sair aqui, vamos aonde? O governo não consegue, o João Lourenço não consegue ir para nós. Então, estamos a pedir para eles nos deixarem só em paz, vamos sorrometer nossos filhos por aqui, só que nós estamos a pedir. Um olho no sal, produto vendido a quem se dedica à salga e seca do peixe, outro na fiscalização do município. É o dia a dia de homens e mulheres que dizem ter recebido as talinas do Cassai, dos seus pais e avós, antigos funcionários de produtores coloniais, há 50 anos. Metemos água, do motor, vai nos canteiros, demora uma semana, uma semana fica, depois colhe a barra no canteiro, começa a comunar e fica monte. Aqui, lembrando que colhe, porque tem mais crianças que estudam. Quando escasseia o peixe, como acontece há praticamente oito meses, não há lucro. Ressalta uma mulher que não se importa de pagar impostos para acabar com o conflito. O seu colega diz que o encerramento das salinas pode reacender o negócio da venda de terrenos. Nós somos os netos dos que já trabalhavam naquela era, do tempo colonial. É verdade, só mesmo essas valas não é admitido para as construções, conforme vocês estão a ver aqui, aqueles prédios. O branco praticamente deixou aquilo, é para as respirações do mar, mas estão a construir. Isso é que aliás, lá não vive ninguém. Aqui, nessas casas, não vive ninguém. Há águas a ferver nos prédios, nós estamos a confirmar e ver. Não há dados de problemas de saúde diretamente ligados a este sal, até mesmo pelos resultados da ronda efetuada pela Voz da América, mas também não faltam alertas de quem domina o assunto. Não sofre qualquer tratamento, tal conforme acontece com as outras salinas, que o sal tem que ser iodizado, porque facilita, se calhar, a promoção da saúde e evitar o surgimento do bócio, que é um elemento perigoso na saúde do selma. Há muito preocupada a Associação dos Produtores de Sal de Angola. Pretende ajudar a eternizar o lubito, enquanto potência na era colonial. Porque as condições de salubridade da zona hoje não permitem, não há drenagem das águas, as águas são reaproveitadas e ao nível da produção de sal isso torna-se perigoso. E é preciso que neste redimensionamento que se fizer da área, que se mantenha uma porção de terreno para então fazer-se uma salina de experiência e nisso a ProSAL, a Associação dos Produtores, está disposta a colaborar para que nós possamos preservar a imagem do lubito como produtora de sal e depois mostrarmos às futuras gerações de como é que se faz o sal e que naquela zona, na realidade, existiu uma salina. Obrigado.